Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nono episódio da segunda temporada da série Dicas do Pedrão e hoje vamos falar de duas grandes atrações gringas que estão vindo por aqui em terras brasilas e sem mais delongas vamos lá e a recomendação de hoje é a rainha quer dizer, a eterna rainha do pop de Amadona que no próximo sábado no dia 4 do mês que vem agora de maio ela vai vir fazer um show aqui no Brasil só que vai fazer um show gratuito um show gratuito na praia de Copacabana no Rio de Janeiro no mesmo lugar onde os Rolling Stones fizeram esse histórico show para mencionar que com seu segundo disco de estúdio Like a Virgin que está comemorando 40 anos de lançamento no segundo semestre no final desse ano que está comemorando 40 anos que foi lançado, é, outubro ou novembro, é, por aí, enfim e além disso, inclui clássicos como a faixa título Material Girl, Material Girl, Angel, Into the Groove que essa música entrou, entrou como faixa bônus da edição que saiu no resto do mundo, menos nos Estados Unidos e, e, e Dries You Up, e também contou, e também contou com a ilustre participação do músico e produtor o grande guitarrista e extratero de plantão, Nile Rodgers, da lendária banda Chic ele que também produziu o Let's Dance do David Bowie e produziu o Notorious do Duran Duran ele que compôs o riff da Notorious do Duran Duran, pra falar a verdade, é isso e a indicação de hoje é o terceiro disco de estúdio dos ingleses do King, que é esse daqui que é o Perfect Symmetry, foi lançado em 2008, que em novembro desse ano eles vão tocar aqui no Brasil nas cidades de, nas cidades, não só aqui em São Paulo, mas em, no Rio, mas também no Rio de Janeiro e Curitiba e além disso, inclui os três singles desse disco que fizeram sucesso, como a Sparrowling, que abre o, quer dizer, que abre o, que é a faixa de abertura do disco The Lovers Are Losing e a faixa de título, é isso aí e esse vídeo eu dedico totalmente para os meus pais, Ricardo Costa e Silvia Reis para os meus tios Ana Beatriz e Jorge Luiz Reis e esse vídeo também eu dedico para o Marcos Lobo para o Kleber Souza e também esse vídeo eu dedico para o Ricardo Selig do canal do canal Collector's Room, que gosta dessa preciosidade que é a Madonna e esse vídeo também eu dedico especialmente para para a minha, para a minha terapeuta Cristiane minha terapeuta do postinho aqui do lado da Milton Santos que é aqui de São Paulo e esse vídeo eu dedico totalmente para para a minha amiga Débora Regina que eu conheci recentemente uns dois meses atrás, é isso e antes de terminar para dar um recado é antes de terminar para dar um recado assiste o meu canal no Youtube que é João Pedro Reis ou arroba pedruxo dê seu like ative o sininho para dar as notificações e se inscreve no canal é isso muitíssimo obrigado beijos e abraços e até o próximo episódio